e aí beleza tudo bem hoje estou aqui com um jogo é do psp né vou jogar aqui no no emulador naquel ppss pp para quem curte aí jogar psp tem esse emulador para jogar também ele funciona no android no linux windows acredito que no mac os também eu utilizei ele até no bsd se não me engano é no ghost bsd então ele funciona em diversos sistemas e roda muito bem e segundo algumas pessoas ele roda até melhor que no próprio psp então tá aí um emulador bem interessante que eu já utilizo faz algum algum tempo os jogos não são muito novos mas são interessantes para jogar para quem curte aí jogar alguns jogos não tão atuais jogos meio antigos o jogo eu já compartilhei alguns jogos aqui no canal até tem um vídeo mostrando como instalar ele e fazer algumas algumas configurações nele aí nesse vídeo de hoje aliás eu compartilhei alguns jogos também e nesse vídeo eu quero compartilhar um joguinho aqui que eu achei bacana só não me lembro agora mas acho que eu compartilhei eu postei um vídeo também da primeira versão desse jogo é chama-se midnight club clube é esse aqui é a versão é o midnight clube 3 tem para o playstation 2 também e não sei se tem para outros videogames essa aqui então é do psp para o psp tem a versão que para quem não conhece psp é o playstation portátil é tipo uma evolução aí daqueles minigames que a gente comprava no camelô aí foi surgindo aí game boy entre outros e um psp é um deles aí tem também o nintendo wii não lembro agora tem uns aí que são bem é meu sobrinho até tem um aí que é não é nossa top muito bom bom enfim então o negócio aqui hoje é psp é então vou mostrar um pouquinho desse jogo aqui que achei interessante tô quase no final dele tô quase zerando né quase 100% pior que criança negócio aqui né então vou mostrar aqui ele tá na ponta da agulha aqui tô jogando aqui numa fase já tá rodando aqui eu deixei a tela assim mas você pode regular ela conforme você quiser eu não deixo muito estendida porque ele perde um pouco a definição que é a definição dele foi feita aí pra uma tela pequena né então se deixar grande olha não vai ficar tão legal então deixa um pouco assim dá uma ajustada assim ele fica um pouco melhor aí pra jogar assim a definição até que ficou legal né então aqui ó não dá pra ouvir muito bem o som do jogo eu deixei meio baixo pra não contrastar tanto com a pra não interferir aqui na no microfone e se eu aumento o som eu começo a gritar eu começo a falar alto aqui automaticamente nem percebo na hora que eu vejo eu tô falando alto já eu só acredito que vai dar pra ouvir aqui o som tem som de buzina de batida de porrada aqui é cada carro tem um som do motor as derrapadas esse carro aqui é um camaro 69 eu já dei uma tunada nele dá pra ver a visão frontal dá pra acender o farol ele lembra um pouco aí o Need for Speed aqui no caso eu tô jogando no meio é uma cidade é um mapa aqui são três mapas três cidades e você pode andar nesse momento eu tô andando livremente sem correr sem praticar sem competir com ninguém só tô de bobeira aqui andando pela cidade o mapa não é muito grande deixa eu dar um pause aqui dá pra você ver o mapa esse aqui é o mapa de San Diego aí depois tem aqui esse outro que é o mapa de Atlanta e o mapa de Detroit são três mapas o Midnight Club 1 ele tem apenas dois mapas mas eles não aparecem os três ao mesmo os dois no Midnight Club 1 é de primeiro de momento ele aparece apenas um mapa aí quando você vence o primeiro aí aparece o segundo já nesse aqui não aparecem os três mapas você pode alternar conforme você vai jogando vão aparecendo missões competições entre os mapas então aí existe um lugar aqui no mapa que você pode ir é tipo uma não é uma garagem é um lugar que eu esqueci o nome deixa eu ver aqui é esse aqui ó City Transport é pra você é tipo você entra numa garagem lá um caminhão te leva pra outra cidade né como se o carro não tivesse roda pra aí bom então aí ali através da tipo uma garagem que dela você vai se transportar você pode se transportar para as outras cidades que são os outros mapas e aqui no eu tô rodando que nem bobo e falando aqui né mas tá vendo essas fumaças aqui essas aqui são as fases essas em vermelho são as fases não na verdade não elas não são necessárias você vencê-las elas são mais para você ganhar dinheiro agora essas amarelo agora essas amarelas aqui ó no meu mapinha pode ver no aqui nessa esse mapinha redondo aqui no canto inferior esquerdo ele está mostrando um troféu ali seria um campeonato que eu preciso vencer para cumprir aí para conseguir finalizar o jogo deixa eu mostrar aqui no mapa então aqui ele mostra o que que é cada cada item que aparece aqui no mapa então os vermelhos são mais para vocês são competições mas são bem dizer para ganhar dinheiro e essas estrelas aqui são campeonatos é diferenciados é tipo tem campeonato que é só para moto tem campeonato que é só para moto é aquelas motos carenadas tem aqueles que tem um campeonato que é para aquelas motos tipo Harley Davidson que são umas motos esticadona e eu falo esticadona né mas não sei direito manjo muito e então na na parte de moto tem tem dois tipos de mas de competição mas depende tem competições que aceitam qualquer tipo de carro qualquer classe qualquer moto carro independente da classe os carros também tem classe desde a classe D até a classe A né D C e aí vai mudando a velocidade vai aumentando você vai os carros são melhores mais potentes chegam a velocidade maior com maior velocidade chegam a velocidade com maior velocidade chegam a altas velocidades com mais rapidez então aqui eu já venci quase todos os campeonatos não estão aparecendo muitos então essa estrelinha aqui que ela está piscando ela está cinza no momento porque eu não estou com o veículo apropriado para ela para acionar essa competição aqui ela parece pelo que entendi é para carros exóticos então eu estou com um carro musclicar né esses carros meio estilo Camaro antigão aí Corvette não Corvette não é Camaro eu esqueci o nome mas acho que para quem jogou na Nifer Speed vai saber do que eu estou falando então essa aqui é para carro exótico se eu pegar um carro exótico seria uns carros diferentes aí que eu acho que tem alguns carros que nem existem para venda né são de tão raros que são então são nesse estilo de corrida se eu pegar um carro exótico aqui ele vai liberar vai ficar amarelo essa estrela e eu vou poder entrar nessa competição se eu não me engano são 14 corridas para cada tipo de para cada tipo de categoria de corrida então já venci um monte de corrida que perdi até as contas então esse aqui é um tipo é mais um tipo de competição e tem mais outra competição que é essa daqui ó onde tem essa setinha vermelha azul no caso aí a Vanessa é uma é um carro que fica rodando pela cidade eu chego nele lembra bem o Need for Speed só eu bater nesse carro vou selecionar ele aqui não quer selecionar ah não quer selecionar porque não está no meu mapa agora eu vou tentar selecionar ah estou apertando o botão errado pronto aí eu escolho que é o Yes pronto agora meu GPS já foi acionado e eu vou atrás dele e aí é só encontrar esse carro e dar uma encostada nele pode bater também né depende se eu se você tiver meio nervoso aí é só bater eu só encostar que ele já vai acionar e esse carro vai começar a correr pela cidade e você precisa ir atrás dele para chegar até o ponto aonde vai se iniciar a competição então aí isso aqui já é mais um tipo de competição competição mas isso aqui não é apenas para ganhar dinheiro essa aqui é importante você vencê-las com uma buzina para ser no trânsito do centro da cidade é um caos bom aí estou chegando nele aqui aparece o nome em cima do carro cadê ele não confundir aqui tá só encostar nele aí ele já sai andando eu preciso ir atrás dele para pegar aí não na verdade tem que ir lá naquele ponto vermelho que está piscando no meu mapa e eu posso mas ele também está indo junto aí então nessa aqui é importante você vencê-las para porque ela vai liberar peças e vai liberar carros veículos e também liberar outras etapas do jogo do jogo para você continuar aqui então esses azuis são necessários você vencê-los aqueles pontinhos vermelhos no mapa eles como eu falei para ganhar dinheiro você pode vencer infinitamente ficar vencendo eles que eles nunca vão terminar cheguei prepare para a corrida e aqui vai começar a corrida são alguns veículos geralmente são quatro carros quatro veículos por vezes misturam moto e carro nesse caso aqui são quatro carros são todos carros não tem moto misturado eu acredito que é um diabo né que está ali no meu lado bom agora eu vou eu não sei se vai ser fácil vencer esse aqui não né meu carro esse carro que esse camaro 69 ele é categoria B eu estou correndo aqui eu acredito que a maioria dos carros que estão aqui são todos categoria A e uma coisa legal nesse jogo é a jogabilidade dele você percebe a diferença dos carros quando você está jogando eles você percebe o peso do carro interessante falar de peso aqui né mas na hora de fazer as curvas de você acelerar você sente a diferença e quando você bate o veículo você sente que ele é mais forte no caso desse carro aqui quando você bate no veículo você vê que ele não não se afeta tanto agora se você pega um carro street por exemplo os carros menores mais esportivos você bate no carro seu carro capota já vai parar lá do outro lado da rua isso ele se sofre maior impacto né porque por ser mais leve menor então esse carro pesado aqui eu bato nos outros carros parece que estou com um caminhão aqui né tão forte que ele é então só estou em último lugar você vê que eu sou bom pra caramba esse jogo não é tão fácil não é não é o começo nem o começo dele e como você está no meio de uma cidade e está cheio de ruas curvas e poste se você entra no meio da outra estrada confunde um pouco você enxergar direito as coisas tem turbo já liguei o nitro aqui e então até você pegar o jeito aqui ainda que nessa versão aqui no midnight 3 midnight club 3 ele quando você está nas corridas ele te dá a setinha aqui pra indicar mais ou menos aonde você tem que virar no midnight club 1 não ele só tinha uma seta essa seta aqui em cima não tinha essas setas no meio da rua ou é ao contrário não sei algo assim não tinha as duas setas como nesse ó eu já errei o caminho tem que voltar já vem destruindo tudo as lojas aí tem que passar se você não passar nesses pontos nesses pontos aqui nessas setas você não consegue finalizar a corrida então tem que seguir o mapa certinho todas as setas para poder concluir a missão e para você vencer mesmo só ganhando em primeiro não tem essa de ganhar segundo e pegar em segundo não a não ser em algumas competições que tem quatro corridas aí aí é por pontos então é você pode até conseguir aí uma outra corrida pegar em segundo lugar mas na maioria você precisa pegar em primeiro para conseguir a quantidade de pontos para conseguir a quantidade de pontos para vencer o torneio e é isso não tá quase no final aqui da corrida quando tem um pontinho vermelho lá é que a último é o último checkpoint e a última etapa aí para você finalizar a corrida eu cheguei em último lugar né mas beleza portanto que chegou o seu carro tem uma energia ele pode quebrar no meio do caminho e então é importante evitar batidos também né e tem corridas que tem uma volta duas voltas e aí depende da corrida aqui ó ele já salvou quando eu sair da corrida eu poderia ter continuado então é se eu quiser acessar essa corrida novamente eu posso acessar porque eu não venci a partir do momento que eu venho saindo em primeiro lugar eu já não posso acessá-la mais é então aqui eu vou dar um enter eu vou entrar aqui na rua e para garagem e aí na minha garagem tem várias coisas né você pode tem ele serve tanto como uma loja para você comprar veículos novos é os veículos que estão no meio de um campo de futebol então ele tem a sua garagem todos os carros que você já comprou e tem um lugar na oficina para você tentar comprar pneu freio mordecedor esse carro aqui ele tem hidráulicas um negócio da airbag por exemplo vou vou acionar um negócio aqui um componente que olha o carro agora acionou uns negócios aqui nas rodas olha que negócio de ar que você consegue ajustar você consegue fazer o carro ficar mais alto tipo um sei lá esqueci o nome disso aqui agora e aí eu posso ficar pulando com o carro que ai que coisa louca e eu acho que isso aqui existe de verdade eu já vi os carros que você controla você pode tem gente até que usa como antifurto né o cara desce o carro até pegar no no para choque não pegar aquele negócio da roda ali a roda fica encostada na bateria na lataria do carro então para roubar ele tem que destravar tudo lá então ele tem esse equipamento aqui que você pode eu posso erguer uma roda um lado só se eu segurar apertado aqui ele mantém agora eu soltei olha agora ele fica fica só um lado erguido aí o carro fica assim aí se eu segurar o outro lado também um pouco pronto ele mantém os dois só que se eu deixar desse jeito qualquer curva que eu fizer olha ele não tem estabilidade ele capota por qualquer coisinha ele já vai olha se eu fizer uma curva aqui olha lá ele já capota então não é recomendado isso aqui é só para fazer olha agora eu posso baixar baixei as duas aí o que acontece se eu preciso para desativar se eu desativar ele agora eu posso acionar aqui o meu freio de mão enquanto ele está ativado aquela parte lá de levantar as rodas ele não ativa o freio de mão eu não consigo fazer isso aqui então vou fazer uma curva preciso usar o freio de mão para virar o carro ele fica desativado mas esse tipo de equipamento aqui é só para carros alguns carros grandes carros esportivos eu acho que ele não aceita esse tipo de de ferrado de equipamento bom aqui então aqui estou na garagem aqui é onde estão os carros que eu comprei aqui a oficina tem um monte de coisa para você fazer aqui tudo na tanto a parte mecânica como a parte visual do carro e aqui é onde eu posso comprar os carros para sair da garagem e é isso tem bastante coisa embora aqui são as partes principais não dá para ver todos aí quando você entra e vai mostrando outras partes aqui eu estou com o camaro 69 e aqui ele mostra um gráfico da potência do carro e aqui eu posso navegar entre os carros que eu tenho aqui eu tenho um GTO anos 70 está tudo tunado já deu uma situação narrada meio louca aqui aqui é uma moto que eu tenho essa aqui é uma moto tipo aquelas carenadas mas essa aqui é que ela mostra o motor mas é da mesma categoria daquelas motos carenadas e aí eu tenho esse SR aqui e tem o Viper GTS tem o Skyline eu não cheguei a jogar com o Skyline ainda tem o CN Ninja aqui ó Kabazaki Ninja o gráfico não é tão assim né mas ela é interessante então você pode jogar com moto com carro aqui já voltou na minha garagem Kabazaki então eu tenho um monte de carro aqui ó você pode ver que tem classe A classe C aqui tem esses carros grandes também que aí tem a competição para eles que é legal né não é um carro que anda tão rápido ele até anda rápido mas ele demora para pegar a velocidade esse aqui é classe C aí tem moto aqui classe B as motos tipo Harley né que eu falei tem várias motos aí e esse aqui são os meus veículos aí eu tenho esse aqui acho que esse aqui é carro de luxo carro da Vox carro da Vox carro bonito Phyton tem Mercedes Porsche não tem, não vi nenhum Porsche aqui nem Ferrari Silverado uma caminhonetona aí pra quem conhece aqui no Brasil tem bastante essa já tá bem tunada rebaixadona roda gigante capota tá bonitona esse aqui já é um Mercedes daqueles grandes tem uns carros aqui esse aqui ó esse Hummer meu pesquisa na internet pra quem tem curiosidade vê esse carro aqui eu pesquisei Hummer né na internet tem um que tem ele tem ele é trucado atrás tem dois eixos atrás então esse carro tem uma versão lá que tem um eixo na frente e dois atrás enorme puta carro louco meu caríssimo deve ser esse é um carro que foi feito pra guerra mas o pessoal gostou tanto e acabou foi feito acabou sendo feito pra comercializar então é uma curiosidade bem grande aí eu achei eu achei muito 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 interessante deve ser por dentro nossa é muito é muito equipado bom então tem esse carro aqui Skylade né esse aqui também faz parte dos carros grandes tal diabo motos né eu não tenho classe D aqui acho que eu vendi todos os meus carros você vai comprando seus veículos você pode ter até uma certa quantidade aí ele não aceita mais aí você precisa vender alguns alguns veículos pra poder comprar mais né e aqui tem a loja de veículos aqui ó Purchase é que par não sei como fala aqui e são os carros que eu já tenho comprado ou que eu ganhei nas corridas então ó pode ver ó classe C classe lá vou até a classe D lá ó classe D são os primeiros carros que você pega no jogo são carros bons também ó Eclipse Eclipse é carros classe D caramba hein e a puta de um carrão classe D é aí depois esse aqui esse aqui é o carro de polícia né depende as missões que você enfrenta aí você já tem acesso ao carro da polícia eu não peguei ainda não andei carro da polícia tem a polícia de Atlanta polícia de Detroit e polícia de San Diego tem as três polícias em cada viatura em cada cidade é um estilo lá é que nem aqui né no Brasil as viaturas do estado de São Paulo é de um jeito de Minas Gerais e de outro tá mesmo esquema aí e aqui aqui é os carros top né aqui é a McLaren não tenho não comprei esse carro ainda não andei com ele tem até o preço aqui ó 1 milhão e 400 mil dólares esse CLK GTR Mercedão eu já joguei com esse carro aqui acho que no Need for Speed os carros aqui nessa versão do Midnight 3 ele tem mais estabilidade eu achei que tá melhor pra jogar com os carros no Midnight Clube 1 os carros Muscle nossa eram horríveis quase impossível de dirigi-los bem complicado esse carro aqui S7 não sei que carro que é esse aqui é carrão deixa eu ver não lembro desse carro deve ter jogado com esse carro eu nem sei que empresa que é tem o logomarco ali esse carro aqui não tá desbloqueado ainda tem esse 95 Fórmula 1 da McLaren isso eu acho que isso eu acho que eu já joguei é o Galardo que é puta de um carro né tem o não sei se tem o Murcielogo Murcielogo não sei como fala aí acho que não tem e aí tem os carros aí vai vindo né S7 esse carro aqui eu ganhei esse carro esse aqui é aqueles carros exóticos se você procurar aí para comprar ou procurar o preço desse carro acho que você nem vai encontrar eu acho que não existe a venda desse carro é um carro exótico feito aí acho que algumas unidades apenas existindo não sei se estou falando besteira né mas eu procurei aí né não que eu ia comprar mas eu estou só por curiosidade saber o preço então se hein ou sai hein isso aí que eu falo aqui né então tem esse aí tem as motos classe A aqui também que é 999R minifactoring enfim e aí vai e aí vai e aí vai vai tem os carros que eu desbloqueei mas desbloqueei quase todos já esse aqui eu não tinha visto o que que é Run SRT é da Dodge caminhão da tona hein bonita essa aqui é a classe B então são os carros que tem aqui eu vou pegar aqui agora é vou pegar uma moto pra mostrar aqui como que é a jogabilidade é diferente pra fazer as curvas é diferente então se você jogar com o carro é de um jeito com moto é de outro jeito se for um carro de cada categoria de carro também é um jeito você percebe a diferença então se jogou aqui foi muito bem detalhado muito bem detalhado mesmo eu gostei apesar de não ter aqueles gráficos nossa senhora top ele tem bastante detalhes assim na jogabilidade dele é muito boa imagino pro playstation acho que é o playstation 3 que tem playstation 4 que tem a versão deles também que é bem o gráfico é bem superior né e também as fases as missões devem ser mais completas deve ser cheio muito ver como ver mais detalhes então eu acredito que deve ser bem legal aí as versões pro play play 3 play 4 agora estou com a moto com a moto pra fazer a curva já é diferente do com os carros eu usava o botão o botão de freio de mão pra fazer a curva com o carro agora com a moto não com a moto eu uso um outro botão que ele faz ele deita a moto se eu usar o freio de mão com a moto ela só derrapa um pouquinho não é muito bom pra fazer curva com essa moto mas você pegar aquela estilo Harley Davidson aí sim aquela lá faz o freio de mão ajuda pra fazer a curva mas com essa aqui não é diferente e com a moto o problema é o seguinte você bateu caiu tem algumas até que são mais resistentes mas depende do jeito que você bate é bem fácil cair essas motos aqui classe A parece que é um pouco mais difícil de cair então aqui eu estou andando a Deus da Ará aqui pela cidade tem uns lugares aqui tem uns itens escondidos que você precisa pegar pra não sair desbloquear se você entrar na água você perde aí ele pede pra você dar esse restart aqui no jogo fui nadar não deu certo deixa eu ver se dá pra sair da água aqui ah tá precisa pegar uma moto anfíbio né olha que legal ele rampa meu aqui é muito louco você entra você vai por cima do prédio tem umas estradas e você voa tem umas pistas aí você voa você anda por cima da cidade então é bem maneiro o jogo aqui as pistas mesmo que não sejam grandes é é a pressão que você tem é que é é bem vasto aqui o mapa mas não é muito eles fazem de uma maneira eles colocam as pistas aqui que deixa bem diferente né pra você jogar as curvas os lugares que passa vou subir aqui eu posso passar por cima do viaduto tem vários viadutos tem umas entradas secretas aqui que você sobe no prédio eu não lembro direito aí como é que é é mas só você reparar que no meio desses prédios sempre tem algumas entradas sempre não né alguns deles tem umas entradas e na entrada tem uma rampa e essa rampa leva você lá pro alto e aí você começa a andar por cima da cidade bem legal bem legal você anda no trilho do metrô e outras coisas aqui então ó eu posso escolher pra esse negocinho verde ali sou eu no mapa né eu vou escolher aqui olha aqui eu vou escolher esse campeonato que tá aberto esse aqui é o tornamen esse aqui é o campeonato final dessa cidade aqui então eu vou chegar nele aí eu começo aqui o tornamen o campeonato costuma ter aí de 3 a 4 corridas e aí vai começar aqui o bom de jogar aqui no emulador que você pode salvar onde você exatamente onde você parou olha os carros que tem aqui só top E só classe A são 4 carros e só eu de moto aqui o pessoal tudo de carro mas a moto tem um diferencial aqui pra fazer as curvas eu acho que ela tem uma vantagem é um problema que você bater em algum lugar já sai voando aí os caras já sumiram na minha frente aí que tá então uma batida que você dá já era pode começar de novo já era né bem difícil assim duas batidas então aí já era mesmo então o jogo não é muito fácil não tem que pegar o jeito pra vencer as corridas mas vamos lá é tentar chegar pelo menos chegar no final da corrida eu acho então tem algumas vantagens de moto pra fazer curva mas tem umas desvantagens também tem que no caso aqui é mais fácil se você cair eu passei algum ponto olha tem que voltar lá no ponto certinho a moto dá ré pra dar ré de moto é assim ó ele mexe as pernas ele vai é realista né a moto não tem ré tem que voltar com as pernas mas quem tá assistindo esse cara é ruim pra caramba hein é que eu tô precisando é que eu tô falando junto aqui então eu não tô prestando atenção essa é a minha desculpa entendeu é uma desculpa louvável aí então vamos lá tá fazendo um game play aqui que legal game play no emulador vamos lá então a moto chega até 250 por hora é 250 milhões não é quilômetros tá e e chega mesmo né quando você tá com o carro começa o carro classe D ele é até 200 classe C também até 200 na classe B já começa a ficar 250 e na classe A também até 250 a diferença da classe B e classe C é que a velocidade chega se você chega mais rápido na classe A ele chega 250 por hora mais rápido e mantém aqui não aliás na classe B ele já demora mais pra chegar no da KM e com o turbo você consegue mas depois ele ele começa a cair a velocidade meu se o objetivo fosse acertar a parede e os postes já tava no primeiro lugar aqui ó vamos lá chegando já só falta ali perto do velocímetro tem uma barra vermelha ali a energia da minha moto eu tô detonando ela tá quase na metade aí se você chegar a a a a explodir a moto aí ela volta de novo na mesma corrida mas só que você vai perder tempo entendeu? então por isso é bom evitar é concentrado eu jogo mais rápido que isso tá? aqui eu não tô concentrado e também e também essa pista aqui ainda não peguei o jeito dela mas você vê ó que moto forte empurrou uma caminhonete a video game tem umas coisas que são mais realistas a mais outra já nem tanto eu eu tenho que achar que eu ponto aí tem que seguir a seta né meu aí achei o negócio aqui é moto outra diferença das motos também uma desvantagem é que ela ela consegue ter apenas dois turbo dois litros pra você durante cada corrida e já os carros não os carros ele dependendo da classe que você está é até cinco litros e se a corrida tiver mais de uma volta cada volta que você dá ele renova os litros então isso eu achei um ponto legal você pode usar nitro todos os seus litros numa volta que na segunda volta ele renova todos os litros pra você meu os caras chegaram já faz um século e eu estou aqui é que eu estou com medo de correr de moto a gente tem que ir devagar né prudência aí cheguei em quarto lugar e assim vai então aqui está o Midnight então aqui ele agora continua vai pra segunda etapa desse campeonato mas como eu peguei em primeiro ganhei apenas um ponto então nem compensa continuar o negócio é pegar em primeiro então vou abandonar a corrida e aqui está o jogo ah não eu eu continuei né mas eu posso sair dela aqui só vir aqui em é look for order e aí eu volto pra mapa livre da cidade posso andar aqui e aí você vai tentando conforme o carro vai testando os carros até encontrar um carro que você jogue melhor e aí consiga passar as fases tem carros que ajudam que facilitam muito 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 passar determinadas corridas e também aí vai da habilidade né mas tem carro que é ruim pra caramba de dirigir aqui que pra ganhar tem que ser piloto da nasa beleza então é isso aí isso que eu queria compartilhar nesse vídeo de hoje esse joguinho bem bacana Midnight Club 3 pro PSP beleza até mais então e tchau tchau